Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, não tem que a gente estar bem, graças a Deus. Estou indo agora, minha gente, na casa de mãe. Vou lá fazer uns pés de moleque lá, mais ela. Levanto aqui coco, a massa. Coco ralado já, coco inteiro. Está ficascado, né? Agora, quem está de olho, hein? Quando eu vou caçar nas botas, minha gente, a equipe de me derrubar. Já sabe que eu vou sair, né? Duque, tu vai, é? E tu vai também? Ei, Lola. Tu vai ficar aí para dar mamadeira de rodinho. Não é, Du? É. Aproveitar a aula que tem que montar na escola, gente. Aí, vou na casa de mãe, porque eu não posso sair, não, assim. Vou passar a tarde, vou passar o dia, né? Quando a escola estiver comando capim, tá? Vamos lá? Fica aí, vocês. Minha escupania vai ser Lola e Duque. Tu vai mais mãe, né? Tu vai mais mãe, tu vai me dar roupa de mãe para a Índia? Tu vai mais mãe, tu vai. Vai. Minha gente, eu ia de pé, mas eu estou vendo que dá para passar de moto. Eu vou pegar a moto, dá para ir devagarinho. Vou andar muito longe para ir de pé. Só quando a gente não dá mesmo, né? Aí, eu vou voltar e vou pegar a minha moto. Ela é pequenininha, baixinha. A chuva é fininha, não dá para molhar, não. Deixar a bolsa lá, enganchada na cancela, ó. Gente, agora vai Lola e Duque. A tua camota aqui, ó. Pendura a bolsa aqui. Está abrindo mais a cancela um pouquinho. Que é longe daqui para cá de mãe, viu? De pé. Não só vai mais alguma pessoa conversando, é bom. Agora sozinha, agora custa chegar. Eu já fui muitas vezes. E esses dois, olha. Queria que ficasse e não vão ficar, né? Minha gente, quanto mais ruim que está é aqui. E lá naquela cancela, lá de baixo. Passei agora, né? Está aqui, olha. Mas eu posso passar aqui. Lá na frente, a estrada é boa. Aí, eu vou continuar. Quando chegar na casa de mãe, aí eu gravo mais para vocês, está certo? Também, olha. Eu vi, acho que corre no meio da estrada, ó. O modo está aqui ligado ainda. É assim de Lola, né? Olha. Olha. Mas tudo isso é impossível, né? Hein, Lola? Cansou? Olha ali, minha gente. Olha. Lola! Corrente de secado. Atrás já esgaça, ó. Chega, Lola! Olha ali, minha gente. Ela é que nem tô. Ela só é um dos poules, ó. Olha. Você, mãe. Você cansa, mãe. Olha, minha Duquinha. Duquinha não gosta muito de correr assim. Dentro da lama. Olha. Eita, que serviço. Olha, está vendo? Cansada. Melada de lama. Ô, mamãe. Olha, um pai de língua de fora. Tama de língua de Lola. Misericórdia. Estou dançando agora com a língua de Lola dessa mãe. Lola não, filha. Ué. Vai não. Eita, pronto. O outro agora vai também. Eita, meu Deus do céu. Ah, que gosta. Cara, impossível. Olha, outra. Chega, Duque. Bora, Duque, hein? Lola. Agora vai correndo secado. Mesmo jeito que eu tô, minha gente. Olha, minha gente. Aqui a estrada é bem melhor. Está vendo? Você imagina lá aquele canto que eu passei. Melhor amou todinha, mas eu vou lavar ela. Olha como está. Eu já estava suja. Eu estou junto na frente, né? Chega primeiro que eu. A situação que chegou, mãe. Agora era carreira, mãe. Na frente da moto, né? Eu bem devagarzinho, ele já é. Olha, minha gente. Acabei de chegar na casa de mãe. Essa é mãe? Olha. Mãe não está ali. É. É. Olha, Lola chegou com cedo. Olha, Pandorinha. Falei com Pandorinha. Ela só atrasou, mãe. Olha, Pandorinha. É. Pandorinha. Olha, olha, olha. Cadê a minha princesa? Chegou a tua amiga, olha. Tua prima. Chegou a tua prima. Ela é tua Lolinha. Está velada, né? Olha, como era a carreira dentro do brejo, minha filha. Não acredito, filha. Ele que manja essa situação. Vixe, você não chebra. Cadê o pai? Está agora minha, né? Minha. Cadê o pai? Está lá, lá de trás. Olha o pai. Está me machucando aqui. Olha o pai. Olha o pai. Aí eu tirei. Deus abençoe. Eu já. Está banguei lá, pai? Não é? Está banguei lá? Essa de baixo aqui está machucou aqui. Aí eu cheguei. Faz. 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 Eita, meu Deus do céu. Saiu um preserveiro. Você tirasse as duas, né? Tira as duas. Tira as duas. Tira. Tira para ver se ficou bonito. Não fica essa, não. O pai, mandei ela tirar, é? Não, eu não. Eu vou fazer a preservada. Fazendo oiça. Eu vim fazer os pés do moleque aqui. Oi? Oi. Já está preparada a massa? Não, mas eu trouxe essas coisas já, né? Foi. Já. Pronto. Agora só me esqueci de uma coisa, né? De que? Do fermento. Mas parece que eu tenho. Tem? Porque eu vou espetar um pouquinho. Parece que fica muito duro, né? É. Assim, quando passa a fermento ele fica fofinho, né? Olha, vai depois fazer oiçao. Olha o pequenininho, pequenininho, pequenininho. O pai ainda é cheirosinho, pai. Olha. Olha. A pedra de lama. Não é loucina a lama. Olha. Olha. Eita, minha nossa senhora. Oxê, eu falo ali. Ficou meio azulado. Ficou até fazendo os olivos. Pronto. Entrou, foi tudo bem. Agora eles estão cheirosos de lama. Vamos botar para fora. Vamos botar para fora, hein? Vamos brincar lá para fora. Chegue. Vem. Vem, mandorinha. Para fora, mas rola. Chegue. Vem. Vem brincar aqui. Aqui, ó. Bringa aqui no terreiro, ó. Olha. Tá vendo? Quanto bom de brincar. É espaçoso, ó. Né, pandorinha? Vem, ó. Exatamente. Maravilha. Como é que eu sou simpática. Meu Deus, ó. Olha, olha. A gente vai começar a preparar aqui a massa. Vou botar nessa bacia aqui, né? Vou botar dois ovos. Acho que dois... Mãe, será? Dois ovos dá, mãe? É, mãe? Será que dois ovos dá? Dois ovos? Hã? Um quilo de massa? É, não sei. Mas se dá, né? É pouco, não? Bota três. É, eu vou botar três ovos. Vou botar a metade da margarina, né? Daquela pequena. É. E o açúcar. É, é a margarina da bolinha. Acho que a barra... Mas se quiser tirar um pouquinho pra fazer um ou dois... Pra mãe, sem açúcar. Não, não parece, não. Isso é besteira. Se eu quiser, eu como um pedacinho. É? O pai já tá ali fazendo fogo, gente. De novo. Pintaram a cozinha toda cor de rosa, ó, é? Foi isso? É, minha filha. Foi bom. Pai, é? Foi. Pintou a... Aí, dizendo que tinha a tinta. Aí, chegou, meteu coisa aqui. Mas, ó, a curva já tá ficando... É, porque fumar... É, falou que ela é assim, é? Mas é assim mesmo, né? Aqui já tá açúcar, margarina e ovos, minha gente. Botei três ovos. Aqui, minha gente, já botei a massa. Agora, eu vou misturar. Pra depois botar o leite, né? Deixa eu ir deixando também. Eu botei... Eu acho que eu botei a faixa de umas duas xícaras de açúcar. Pra não ficar muito doce. E umas três colheres de margarina. Foi. E três ovos, né, mãe? Três ovos. Aí, daqui a pouco, vou botar o leite. Vou botar o leite e um pouco de fermento, ó. Vou mexer agora. Minha colher tava emborcada. Tava? Tava. É, foi tu que lavou essa massa ou não? Foi não, eu vou comprar a Edna. É do interior. Eu gosto que é bem limpinha a massa dela e bem... E não fede de jeito nenhum, hein? É. Porque tem umas massas poubas, minha filha. É, que fede mesmo. Não souber lavar. Bota um pouquinho de sal? Não, ainda falta botar. Botei um pouquinho de farinha? Não. É, vamos botar pra ficar mais ligada assim. É? É, eu boto. Oxê. É. Mas nunca botei, não. Vamos botar. Depois a gente bota pra não rachar. É, mãe, é? Ó, já botou um pouquinho de leite, um pouquinho de sal. De sal. Sal. Um pouquinho de farinha. Eu não cozinhei não, leite. Hoje eu ia doida. Podia até cozinhar. Não vai ser nada, não. Ele não vai pro fogo, ó. É. Bota mais um pouquinho. Bota até a vinte do binho. É. É. Se quiser eu boto mais um pouquinho de leite. Vou espirar aqui, viu? Botou o fermento? Não, ainda falta. É só por outro, né? Bota até. Falta o coco agora. Bota todo. Pode. É um coco só. Fica gostoso, né? Uhum. O pai já tá ali tirando as palhas, ué. O que nós vamos fazer na palha? A palha da bananeira. O pai, os cocos... Os coquinhos estão a morrer, né? Né? Os coquinhos. Não, tá. Deu a cena assim, Bajin. Tá que nem a... Não. A água no pé é demais, hein? Eu tô aqui no verão. Tá doar, rapazinho, daí. Vai, tem que tirar assim, hein, gente. Acho que dá. Tá tão perto, hein? Sim. Olha o nequinho, ó. Os sonhizinhos ali. Olha. Dá pra ver, não. Olha ali as palhas. Aqui, ó. Olha o cabute ali, olha. Olha, mas já botou o caco no fogo. Vai fazer, eu vou fazer um. Primeiro. Como é que é fazer? Faça. Primeiro. Pra limpar. Olha, gente, mas já passou um paninho a palha. Foi. Tem que fazer desse lado aqui, né? É desse outro, não foi? É. Parece que é ou não. Esse aqui é pra dentro, né? É. Mas esse aqui é mais limpo, mãe. É. Mais limpinho, né? É mais limpinho. Pode ser que os passarinhos... Onigo. Onigo, né? É. E aí do lado dele a pessoa passa um paninho. Tá bom assim? Tá. 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 Agora aí é dos palitos, né? É, não fica. Tem que virar já. Eu só sei fazer assim em cima. Dá tampa aí? Sim. É mesmo, né? É, né? Assim fica mais... Mais segura. Olha o caco é uma tampa, né, gente? Essa tampa é bom que é grande, hein? E ela é meio fundinha, né? É. Assim, embarrocada assim, ó. Tem que estar virando, né, mãe? Não, só esse nada. Esse nada. É quando assar, o outro aí vira. Aí vira de novo. Vira de novo quando assar. Você faz o outro agora? Posso. Pronto, tá filmando já, né? Sim, tá certo. Vai. Aí, mãe, olha, você tá me gravando. Eu tô vendo você. Pode dar as palmas, que fica melhor. Tô vendo você todinha. Agora a mãe fez o primeiro, minha gente. Eu vou fazer o segundo. É. Mãe, não pode ser muito grosso, não, né? Não, muito grosso, mas não. Eu não sou já acostumada, não, fazer. Sem problema, mas tava bom. Também nem eu olhei. Não, assim, porque depende do caco. Eu fazia o caco de barro, ó. Caco de barro demora pra assar, né? É. Eita, dona, tá bom já de virar. Pegar isso aí na paia de... Vai virando, né, minha filha? Olha. Olha. Tá vendo, olha. A paia foi pequena. Olha, tava quase bom, né? Mas depois vira de novo. Depois vira de novo. É melhor, fica mais braçadinha assim. É, fica, é. Olha a gente que tá virando. Então, dessa aqui tá bom, assim, dá? Tá. Você vai botar outra paia depois? É, bota logo a outra paia aí em cima. Enrolar o bolo. Botar a paia com o bolo. Você vai botar outra paia aqui em cima? Ou com esse dá? Quem sabe, depois coloca, né? Não, assim tá bom, né? Olha. Olha o bolo aqui já, olha. Vai mais filmando, minha gente. É, né? Meu rosto tá com mantoque. Tô vendo agora. Tá vendo sua barriga, assim. Que eu tava vendo sua bolo, né? É, né? Continuar aqui, minha gente. Fazendo os pés de moleque. Daqui a pouco a gente... É, tem que desvirar daqui a pouco, né? Tomar com café. E teu bolo ficou até roubou. Foi nada, não. Foi isso que fez, é. Esse material aí. Essa beleza pura. O que é isso? Uma roda de inhame. É pra plantar. Que a vazia não coube. Essa noite. Eu vou ver se tava bom de sal. Desfim aí. Ou de sal, não de açúcar, né? Eu vou me dar, fica meio aguado. Eu boto mais açúcar. Tá bom? Comer aguado mesmo? Eu disse a você, bota mais açúcar. E bate. Tá bom. Bota mais, mulher. Olha aí. Esse açúcar moreno. Esse açúcar moreninho. Vai. Se botar açúcar moreno, vai ficar preto? Vai. Vou pegar a outra. Desliga aí. Como é que desliga? O pé de moleque já saiu, né? Tá vendo? Agora vai botar a outra. Esse aqui é o pé de moleque falado. É da paia da banana, né? Mãe, pode deixar que eu faça. Vai costurar. Me derra costurando. Tá, mas vai. Então, vou fazer outra. Eu vou fazendo as capinhas de amufada. Então, a mulher perguntando pra eles. Então, aquela coxa que usa os dois lados. Acho que é daquela que mãe me deu, né? É. Ana Mari, de Maceió. E foi? Quanto mãe faz isso? Eu fiz a derradeira por 200. Entrou? Na dona Rosa, foi? Pronto. E tem outra aí pra fazer. A filha de Andréia. Ela me comedou. Se ela estiver assistindo o vídeo, ela vai ver. É 200, vai na Maria. É. E pra todos que quiserem comprar. Se tiver o do pano, do mesmo preço, né? É. Às vezes aumentou, né, mãe? Às vezes aumentou, né? E a gente tá aqui, ó. Na pera do forro. Continua aqui, né? Mãe já fez o primeiro, ó. E eu tô fazendo o segundo e vou continuar. Né? Porque aqui é bem rápido. Na cozinha rosa. É. Ali tem que... É. Na cozinha da Barbie. Enquanto a gente virar aqui... Enquanto faz lá, monta lá o um... Aí tem que virar aqui. Aí tem que ser bem rápido. Porque esse cara fica bem muito, ó. Né? Uhum. Mãe foi lá pra dentro e disse... Jô, mas tu não vai esquecer, não? Pra não ter mais? Esse aqui já tá pronto, é? Não. É. Não, assim, pra passar, né? Pra passar. Tá pronto esse aqui. Esse aqui já tá pronto com ele. Ó, esse. Esse é mais aguado, ó. Pra mãe, né? Uhum. Esses dois. É pra separar, né? Aí eu botei um pouco de açúcar. Ele tá ruim de aguado. Foi bom. Aqui tem que ser legítimo, né? Tá pronto. Deixa sair, mas eu gosto de passar dele. Aí eu sempre gosto de virar, assim, sabe? Esses dois não saem da porta, hein? Por que que tá olhando pra eu? Hein? Não, a gente tem que ficar olhando pra Du. Que, meu Deus do céu? Fica pra você sair assim, meu Deus do céu. Ah, pois é. Se for pra tu cantar, não me vê, né? Pois é. É assim, minha filha. Deixa que só pegar daí, ó. Vai ser os bodos, viu? Agora, os bodinhos. Não sei como é que tá lá. Deixa aí Du por conta, né? Du foi dar a mamadeira bem cedo. O pequenininho, Francisquinho. Não quis pegar de jeito nenhum, Du. Quando eu peguei a mamadeira, ele foi correndo pro meu braço, ó. Ave Maria do céu. Foi. A outra é... É a irmã da outra? Felomena. Felomena, ela tomou. Agora, Francisquinho. E é o macho de ferro, né? É. Foi mais linda, né? E você nem falou com o pessoal. Oi, gente! Eu tô interessada aqui nos cachorros. Agora, minha gente, eu tô falando. Tá planada pra queimar o bolo, minha gente, hein? Ah, não. Ainda assarra mais. Ainda assarra mais, ó. Bora pra trás, hein? Lavorou cê agora, viu? Mas sabe por quê? Porque o fogo tá rapagado um pouquinho, né? Aí vai ter cê agora, né? Aí o pai disse que não pode botar muito fogo, não. Por quê? Porque isso quer demais, hein? Aí vem a assa e queima, sabe? Ah, sim. Mas eu acho que do jeito que tá. Tá bom. É. É o quê, pai? Não. Eu dizendo que já tá frio, eu brincando com a minha. Sim, eu sei. Aqui, ó. Os dois, hein? Ó, esse de baixo já tá frio, ó. Se você quiser ir tomar um cafezinho, ó. Não, não. É não agora? É porque aí tem que checar com pouco fogo mesmo. É, é. E não queima tudo. Pois é. Ó, minha gente, já sei mais outro. Já botei mais outro aqui. E agora começou a chover. E eu vim de moto. Vai ser bom pra cortar? Ou é? Eita, agora é bom o pezinho de moleque. Uma chuvinha dessa, com cafezinho, né? Daqui a pouco nós estamos, né? Não tem aparelho. Uma delícia. Bom demais. O pé de... Pai! Olha, mas já vai provar o bolo. Que ficou mais aguado, mas já ia comer. Um cafezinho de amanhã. Um pezinho de moleque. Enfim, foi esse que foi. Foi. Ó, Jéssinho, olha. Vem, toma um cafezinho da mamãe aqui, ó. Vem, que cara. Ué. Cuida, minha filha. Senta aí. Nas praias. Esse doce aqui. Pessoal, a cozinha encheu. Eu tô topando o pé de moleque. Doce. Vai. Deu roda. Foi o doce. Vem, cadê ninguém aqui? Vai, é o doce. Eu me fiz. Você me fizera com o de marca, com cuidado pra baixo. Ele sabe. Ele só se lembra dele, mano. Se eu se lembra, caber no meio da mola. Tem banho. a garrafa está ali pai olha para a câmera estou toda sopecada aqui eu guardei o dedo por que? toda sopecada não vai colocar na barriga não está louco aí mãe mas agora está bolo bom viu está bolo bom está bolo bom não tem nada não está comendo reclamando não vai ver ah ela já vai fazer viu você pegou de cima foi? foi oh moleque tem mais frio embaixo não é só esse não o que é esse não esse aqui é quente esse é meu o que é esse o que é esse o que é esse eu não quero mais não eu comer só um pedacinho eu também vou comer só um pedacinho vou comer mais esse pedacinho cipa isso cipa isso não gosta não agora é bosta vai eita eita olha minha filha deixa eu sair não é fica bom mas tem que sapecar mais senta aí depois sapeca depois vir de novo tenho que ver a mãe toca a linguagem entender não? não eu vou fazer uma coisa como é que eu não cravo? eu não cravo dizia assim vai fazer uma cozinha desse tamanho e eu não tenho uma cozinha não sei não só faz pra ré É porque bota muito móvel O móvel Opa, agora se tivesse feito até embaixo, não era? É, mas ia escapulir lá para baixo, não é? Não tem barro não para aterrar? Eu já puxei para lá o barro, não é? Mas era pendurado assim O moleque continua Me virou... Borracha Não é? Pandorinha Tem café aí, mãe? Vai tomar um cafezinho? Tem um pouco de água, tem o pego Pode ir aí, filha Vamos fazer um peço novo É bem, não é? Não tem muito nada A parte do que não é mais isso, só falta isso aqui Mas isso de volta daqui Um pouco que... Eu que iria a comer aqui, tá primeiro, né? Mas eu vou fazer um peço, né? Eu só gostei, meu peço é quase que a gente E nós? É, só pra essa fica a malheita é frio, viu minha gente que ela disse se o caba se amontoar aqui, assa logo eu só faço coisa boa assim como é que eu faço a cozinha? se o caba se amontoar aqui duvida ou não assa? o problema foi que não chega de coisa, né? o negócio é isso, agora espia quando tem de novo e eu ia deixar sem nada e as doidas tava subindo até quando era pendurado na teia no meu tava tudo em pendurado mas isso é meu frio, até o meu zarão na pintagem na pintagem e meu atavento é brincadeira mesmo, mas aqui é pra fogo de lento tá bom tá bom não tá com a rede, mas tá ali pra aqui é queria ver esse dia frio a rede pra cima do fogo se não quando sai o saco não tem jeito, olha, chegar em casa daqui a pouco eu vou pra casa pra me levar pra tia Dô levar uns dois pra casa pra pessoal lá também é pra Eduarda, pra Bíblia é pra tudo leva tudo leva tudo eu fiz pra nós, sabe? eu vim fazer a quesia, eu só fiz não foi mãe também mãe dizendo também? não, eu tô dizendo se quiser dormir se forra um colchão aqui depois que ela sai as brasas já tem a cabeceira não tem a cabeceira não tem a cabeceira vai sim só pegar as orelhas não dá pra sair daqui se fosse grande é uma camaqueira é se manda a mesa, Zé Lino é pequena se a coca esse negócio aí é mãe, é? pode dormir de coca sim, eu vim de coca me derrubaram os cachorros quem sabe, minha filha pronto, minha gente já fizemos a divisão dos bolos né? quer dizer, todo mundo já aprovou o bolo e já dividimos já comi o bolo e ainda vai comer mais na casa é, já iam morrer é bom pra gente é é é bom é bom eu gosto mesmo deixa eu fazer eu já fiz eu morava aqui no sítio quando for essa semana ou essa semana eu trago outro quilo que tem lá eu gosto de comprar, Edna não, é porque você não vai lá lá em casa? é tem lenha e nem tem caco ah é melhor aqui aqui tem tudo é é é aqui tem tudo é é depois eu vou descer é de mulher é de mulher que é muito bom é oi, você vem de casa é irmã já é irmã já é irmã já é irmã já é irmã você mandar um abraço pra ela quem? Vládia oi Flávia um abraço pra você minha amiga o marido dela eu disse eu disse um abraço e o filhinho dela Gabriel Gabriel príncipe um abraço Isa também viu Isa o que? mandar um abraço pra Vládia manda aí abraço Vládia é é abraço pra você e toda a sua família é marido e filho né é mãe abraço minha filha filha também pra vocês tudo aí e seu filho manda um abraço pra vocês tudo aí é e pra todos vocês né minha gente que tá acompanhando o canal né todos vocês que assistem o canal de nós é é aí agora vamos descer e se Deus quiser o canal do Marcelino de Geane vai voltar logo logo da manhã de Geane de Geane se Deus quiser vai voltar se Deus quiser em nome de Jesus graça de Jesus estamos torcendo pra isso rezando né todo dia eu peço a Nossa Senhora e Jonas tá ajeitando né Jonas é muito inteligente até amanhã é aí tá entrando em contato aí pediram pra aguardar quinze dias né Pai é aí tem que estar esperando é é mas já tudo certo mas vai dar tudo certo se Deus quiser vai agora eu vou descer pra casa levar os bolos pra Tia Dor o Geane tava dizendo que isso aí é que nem um aposentadoria quando der é quando dá gaio gaio que a gente chama é assim quando dá algum problema né é é é e já aconteceu com muita gente isso já o negócio de hackear e dar certo né Geane é ele não foram não os primeiros nem foi ele nem Jean nem Patrícia né que foram os três agora podia acontecer com qualquer um da gente né MiGT é qualquer um é ninguém tá livre não não é verdade é minha gente do céu disse que vó já toda encapada hein acho que vó é eu tô vendo eu tô vendo tá encapada mesmo vai pegar a capa de Isa hein pra ver se eu não chego toda molhada né é o que é pra vir pelo menos vai segurando as trouxas as trouxinhas as trouxinhas vai ver minha gente se por que água faz é se molhar a roupa bota o casaco na cabeça abutou a Dunga e faz filar aqui pra baixo aí é voo bota em mim se eu for eleito dou sombrinha as mulher e capo os homens como a Jaima mas não era o povo se quem ainda ter um homem não foi pra ela ali quem gosta de dizer isso povo da minha terra vocês votam em mim porque se eu for eleito eu dou sombrinha as mulheres e capo os homens É, mas... Escuta, acho que é isso daqui, né? É. Quem gosta de dizer isso é graça. Que graça. Graça de torreiro. Sim. Agora a pessoa fica atacada com isso, né? Que isso é exatacada. Gente, tu é mais forte, é porque eu ataquei muito. É exataca a mulher, hein? Fique mais sentada, ninguém tem medo. É. Vou cuidar que já é tarde, né? Feita chumbreu, deixa chumar fogo. Agora a pessoa vai pegar ali, sabe? Ih! Pega a lolinha! Pega a lolinha! Pega a lolinha! Pega a lolinha! Vamos brincar de... Agora vamos pra uma coisa, eu contigo uma das duas. Porque é assim, hein, pai, é? O outro não passou muito nada. Não. Ei, mas... Brinca assim a lolinha em casa? Brinca, hein? É, depois que eu negar, olha, tá. Quer ver, quer ver? Olha, olha, sai. Lá estão brincando de bote Correndo de pega-pega Pronto, agora é duco Não Se for gravar tudo, mãe, vai ser Olha, está rindo duco Você, meu menino Duquinho Duquinho, você quer brincar também, é? Dorinha Por que ela vai brincar assim, né, mãe? Cansou a pandorinha? Cansou a pandorinha? Pessoal O que é isso, pai? Não vai estirar, não, mãe Eu vou cuidar assim mesmo, viu? Nada, já é mais de quatro horas, né? É Isso vai levar já aí, mas daqui a pouco, né? Vou descer por aqui, mãe A gente já não dá muito de boa Tchau, minha dita, eu já vou Bora, duco mais louco Gente, já cheguei na casa de mãe Tietô está aqui sentadinha Trouxe pé de moleque para ela Mas ela só vai comer amanhã, né, tia? Eu só vou comer amanhã Não quer comer agora, tia vai comer o cuscuz Mas agora é chuva, minha dita Primeiro de agosto, né? É Olha, primeiro de agosto Começou a chover na casa de mãe Eu saí e está restiado, foi? Foi, tia Estava só pegado Aí eu já vi até com o tapa de risa Foi Olha, minha gente, que bença Bença de Deus Olha, já não vai Passando ali lá no poço, né? Os meninos estão pescando lá Jayane e Marcelino, olha Jayane e Marcelino Estão pescando dentro do poço Olha os dois dentro Os dois dentro Está aqui, olha Eita, que beleza Olha Já fez um cafezinho? Já Sim Estou meio molhada Vou tirar essa roupa Muito bem Os bodinho estão lá, tia, no quentinho Os bodinho Estão 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 mais tempo, não é ele? Oxê, tia, hein? Ele tem que dar de 4 horas Sim, mas tem que dar de noite, hein? E é É Eu dou mais uns 3 vezes, tia, hoje Oi? Eu dou mais uns 3 vezes, hein? E é É, vou até cozinhar mais 2 litros ali E é uma vez É Aí, minha gente, eu vou encerrar aqui esse vídeo pra vocês, tá certo? Não deu 3 horas Foi não, foi 2 horas que eu mandei, né? 2 horas que eu mandei, foi 4 horas E deu 4 horas Foi Vou encerrar aqui esse vídeo pra vocês, meu gente Espero que vocês tenham gostado Que todos fiquem com Deus E até o próximo vídeo E um abraço pra todos vocês que acompanham o canal Que Deus abençoe a cada um Tá certo? Terminando aqui com esse cenário lindo, né? A chuva A natureza As perdidas É linda O que vem fazendo o sol é linda, meu gente Legal Olha a bica Olha, tia, a bica, tia Vem cá Eu vou tomar um banho já nessa bica Tomar banho Tem coragem? Não, tô feliz Tá com frio, é? Vou com frio Vamos sentar-se ali debaixo, ó, é? É isso Ó, é? E a água caindo na cabeça, né? A água caindo na cabeça Agora é bom Já tomei banho aqui Já? Uma vez de uma trovoada Uma outra voada Nós era correndo aqui nos terreiros Eu e os meninos O menino era pequenininho E era? Era, é, foi de Eduardo E era? Era Aí eles, toda vez que choviam Eles gostavam de barba em a chuva E era? Aí eu acompanhava, né? Aí eu acompanhava Era, tia Eu achava bom É Bora agora? Não Arrudei a casa? Não É o brincante, né? Dê tchau aqui o pessoal Oi? Dê tchau aqui o pessoal Tchau, pessoal E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Que Deus quiser, né, tia? Que Deus quiser Muito bem, tia Tchau, minha gente